Achei uma fábrica de chocolate, Nil? É, chocolate artesanal. Fábrica de chocolate artesanal. Na verdade, tem outras, mas essa aqui me chamou a atenção. Tem um pessoal ali já fazendo chocolate. Se der pra filmar, eu vou filmar pra vocês. E a gente vai entrar pra conhecer, né? Vambora. Vambora. Cara, eu sempre esqueço de pegar a máscara. Isso é um saco isso aqui. Vou botar aqui. Sabor chocolate. Alô, aqui comigo. Eu fui tirar pra ter que entrar no país. Um drone. Um drone. Um drone. Muito bom. Vem, Malu. Um drone. Um drone, né, filho? Um drone. Mas eu tenho um drone de verdade pra mexer nele. Um gel. Um. 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 Oi, filha. Nossa, olha a variedade de doce. Nossa, acho que delícia, né? Olha a mamãe, a gente beber. Doce de leite. Amor. Gente, é muito doce. Gente, é muito doce. Gente, é muito doce. Cara, que delícia. E ali no fundo, acho que são chocolates, né? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Obrigado. Vem, filha. Vem, filha. Vem, Malu. Hoje eu não vou ter. Só vem chamar lá. Que é melhor, né? Oi. Aqui, que legal. Aqui, que legal. Olha quantos chocolates florados. Põe daqui, que legal. Olha a coroa. Que legal. Olá. Olá, mamãe. Isso. Isso. Olha isso aqui. Não mexa não Olha que legal Deixa aí A bolsa vai pegar pra você depois Olha que a mamãe tá escolhendo Vamos lá que a mamãe tá pegando Olha que legal Deixa eu ver se você quer sabor chocolate também Damásco Sem fazer bagunça Achei muito legal A bolsa vai te dar esse chocolate Vamos ver mais aqui O que é isso? Rapadura? Acho que é rapadura Viu que legal Você gostou da coisa de chocolate? Sim, mas eu gostei mais do Doni Galera, eu vou mostrar pra vocês o pessoal fazendo chocolate Vamos ali ver rapidinho Aqui Malu, vamos lá ver o pessoal fazer um chocolate Olha lá como é que é feito o chocolate Tá vendo? Viu como é que é feito o chocolate? Aqui galera, aqui é feito o chocolate Todo o processo, temperatura, tudo certinho Daqui ele vai sendo embalado pra cá Esse é o laboratório de chocolate É o laboratório de chocolate? É Tu gosta do laboratório de chocolate? Eu gosto Isso aí Galera, então é isso Eu vou comprar chocolate ali Daqui a pouco eu mostro pra vocês o que eu comprei Então galera, compramos aqui o chocolate E a gente comprou bastante chocolate hoje, não é? O que a gente comprou de chocolate? Ah, você que escolheu lá com a menina Eu fico vendo as outras coisas E você foi escolhendo chocolate e tudo quanto era sabor Então, a gente comprou Eu não me lembro os sabores Mas eu sei que é tudo sabor de pinga, cachaça, sei lá o que que é É licor, acho que é licor Chocolate com café Chocolate com café, chocolate com rum É rum Ah, tem vários licores lá com... Ah, é muita coisa, eu não lembro Chocolate de vários sabores Vários sabores, né? Tudo baseado em licor de rum, avelã E não sei o que E marula e tal E tem uma penca lá, tá? Então, chegar em casa Depois, num próximo vídeo Vocês vão ver a gente experimentando aí Fazendo as caras fezes aí Porque eu não sou muito fã desses chocolates misturados Mas... Pra quem gosta Eu acho que é até uma boa, né? Então... Agora a gente está indo pra casa Esse foi o nosso dia Nosso dia, né? E... Só isso, né? Amanhã tem mais, né? Amanhã tem mais pra sair Ela mais tarde queria voltar Pra tomar no seu Que ela é de chocolate Você quer voltar? Ela quer voltar de noite Você falou que queria voltar A gente não acabou de comprar chocolate agora? Então, vambora Tá bom É, galera Então é isso aí Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Curte, compartilha Acompanhe a nossa viagem em Monte Verde E... Se der, a gente volta aí à noite Pra filmar alguma coisa pra vocês E colocar num próximo vídeo Beleza? Um abraço Como é que você fala, Florzinha? Inscreve no canal Se inscreve no canal E tem o sininho E tem o botão aqui embaixo Curte, compartilha E um abraço Até o próximo vídeo Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau